O que será de mim, sem os teus peitos, sem o teu calor? O que será de mim, sem teu amor, eu morrerei de dor? É fim da tua vida, um rosário de flores, mas deixaste em minha alma, saudades, despedidores. Ai, eu estou cantando, mas estou chorando, infernos a minha dor. Ai, quanto franco eu percanei, por te amar tanto eu sei. Minha vida, meu grande amor, o que será de mim? Sem os teus beijos, sem o teu calor, o que será de mim? Sem teu amor, eu morrerei de dor. Eu fiz da tua vida, um rosário de flores, mas deixaste em minha alma, saudades, despedidores. Ai, quanto franco eu derramei, por te amar quanto eu chorei. Minha vida, meu grande amor.